Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do IbraCast 360, o programa sobre temas de fronteira oferecido pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Neste programa, entrevistamos grandes especialistas a fim de tratar de questões controversas e tendências na área de interesse do Instituto, para ampliar os horizontes dos nossos ouvintes. Caros ouvintes, dando continuidade aos episódios do programa IbraCast 360, da quinta temporada do IbraCast, o tema de hoje é 10 anos da Operação Lava Jato. E a nossa convidada de hoje é a querida Raquel de Matos Pimenta. A Raquel é autora do livro A Construção dos Acordos de Lenência da Lei Anticorrupção. É doutora e mestre em Direito Econômico e Economia Política pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi pesquisadora visitante na Yale Law School e na Universidade de Georgetown, além de pesquisadora de pós-doutorado Global Fellow na FGV Direito de São Paulo, onde hoje é professora. Bem-vinda Raquel, uma honra tê-la conosco e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vai ser um prazer imenso recebê-la aqui em nosso programa, estamos ansiosos para o nosso bate-papo e para o tema de hoje, que é bastante desafiador. Eu sou a Flávia Chiquito, sou diretora de Relações Institucionais do IbraCast, eu estou acompanhada dos meus colegas o Rafael Soré, que é diretor de Compliance do IbraCast, entrevistador convidado do programa de hoje, e também do Paulo Casagrande, que junto comigo é responsável pelo programa IbraCast 360. Então, pessoal, vamos em frente com esse episódio de hoje. Raquel, boa tarde, seja bem-vinda aí ao IbraCast 360. Muito bom estar aqui com você, Raquel. Prazer é todo meu, agradeço muito o convite para conversar com pessoas que eu admiro tanto. Bem, então, Raquel, a gente vai começar com uma questão mais introdutória, para dar um pouco de contexto aos nossos ouvintes, e para isso vamos pensar uma situação hipotética aqui, imaginável. Cidadão brasileiro, bem informado, interessado e inteirado dos grandes assuntos nacionais, tem um acidente de carro no Carnaval de 2014, entra em coma e só acorda 10 anos depois. Sai do coma, começa então a ler os jornais de hoje em dia, a se inteirar da situação do país de novo, e vê inúmeras referências a essa expressão muito peculiar, lava-janto. E ela vem associada a vários temas. Decisões do Supremo Tribunal Federal, atuação de agentes políticos, pautas legislativas, histórico de empresas, e por aí vai. Como você explicaria para esse brasileiro, em linhas gerais, o que foi a operação da Lava Jato, e quais foram os seus impactos no cenário político e jurídico brasileiro? Bem, Paulo, acho que esse cidadão vai ter um trabalho árduo pela frente, para se inteirar do que aconteceu nesses últimos 10 anos. Eu começaria dizendo que a Lava Jato foi a maior investigação de lavagem de dinheiro e corrupção do Brasil democrático. Ela foi resultado das reformas institucionais que nós fizemos desde a redemocratização e da nova Constituição, e décadas que fortaleceram os mecanismos de controle no Brasil. E também de uma série de reformas mais específicas de instrumentos, já num período mais recente, que encontraram uma conjuntura crítica muito particular, que começa em Curitiba, mas que tem capítulos e desdobramentos em todo o país. O núcleo inicial da investigação, o desenho que talvez todos nós, que não somos desse cidadão, sabemos, era uma combinação, um cartel entre as empresas que conspiravam na obtenção de contratos da Petrobras, contratos esses que tinham sobrepreços e outros custos embutidos, que era habilitada e facilitada por certos diretores que ocupavam alguns cargos ali na Petrobras, e que eram conectados com partidos políticos. E, portanto, esse dinheiro servia aos contratos e também a enriquecimento pessoal ilícito, financiamento de campanha. Essa descrição já seria bastante complexa e contestável até mesmo em alguns pontos, outros, mas ela é insuficiente hoje em dia, porque a Lava Jato rapidamente se espalhou para outras arenas, outras empresas estadais, outros tipos de contratos, teve um envolvimento, chegou a muitos políticos, teve uma expansão do caso em outras jurisdições, em especial na América Latina, sem contar que até agora a gente ainda não falou dessa combinação amplamente utilizada pela Lava Jato entre investigação e opinião pública e mídia, e o lançamento posterior ou simultâneo dessas autoridades, de uma parte das autoridades encarregadas nas investigações no campo e na arena política, por meio de movimentos sucessivos ao longo desses dez anos. Então, veja, esse cidadão vai ter muito o que estudar. Agora, o que, quando eu falo que foi a maior investigação, eu queria mesmo era falar dos números, porque eu acho que algumas vezes a gente perde um pouco o panorama e a noção da Lava Jato. Então, na frente criminal foram 226 casos, na frente anticorrupção, estão estimados ali a recuperação em acordos de leniência, 12 bilhões de reais, a gente está tirando um acordo importante que aconteceu nessa época, mas que não diz respeito à Lava Jato somente. Na frente antitruste tem uma estimativa administrativa recente, já de 2021, não tão recente assim, que aponta 31 a 50 casos iniciados por causa da Lava Jato, nas prestações de contas e no envolvimento do Tribunal de Contas só da União, a gente tem mais de 100 decisões substantivas sobre Lava Jato, improbidade administrativa tem contas de 22 bilhões de reais envolvidos e a gente também ainda não começou nem a falar de responsabilidade no plano eleitoral, tanto nos tribunais eleitorais, quanto nos casos de quebra de decor. Então, talvez a maior característica da Lava Jato ou a que me interessa muito é essa multiplicidade, essa mobilização de diversas instituições, quase todas as ferramentas de controle que a gente conhece, com desafios importantíssimos gerados, tanto no uso desses instrumentos, quanto na arena política e na arena econômica. Então, para terminar, Paulo, quando eu comecei a estudar Lava Jato há 10 anos também, eu me lembro que eu conversava com uma pessoa que me aconselhou a não fazer isso, porque seria um buraco negro do qual eu nunca mais iria sair. E essa pessoa estava certa, nunca mais saí. Muito bom, Raquel. Bom, entrando agora um pouco mais nas suas pesquisas, que são super interessantes. Uma parte da sua linha de pesquisa relaciona direito e políticas públicas. Nesse sentido, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre a contribuição do direito para o desenvolvimento de um país. Acho que isso é parte ali da sua pesquisa de doutorado, se bem me lembro. E, sobretudo, considerando que o tema corrupção, que também vem sendo tratado em suas pesquisas, seria interessante ouvir de vocês sobre em que medida a corrupção se relaciona com o grau de desenvolvimento de um dado país. Já que há diversos estudos apontando para o fato de que países em desenvolvimento são mais propensos a práticas de corrupção. E ainda nesse contexto, sobre o papel do direito no desenvolvimento do país, e também considerando a pergunta anterior do Paulo, que traz aspectos históricos, é importante notar que a entrada em vigor da lei anticorrupção, praticamente, ela coincide com o início da Operação Lava Jato. Ou seja, ambas estão completando 10 anos. Na sua opinião, essa coincidência traz efeitos positivos ou negativos para aplicação e efetividade da lei anticorrupção. E a gente pode dizer que essa lei pegou? Vamos lá, Flávia. Todas perguntas excelentes. Acho... Vou dar um passo para trás, mas prometo dar três para frente. Primeiro é a ideia que a gente tem de desenvolvimento na contemporaneidade hoje. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento hoje, a gente pensa em instituições que sustentam esse desenvolvimento, que atribuem, que habilitam o desenvolvimento de políticas públicas, que dão segurança jurídica para os contratos e assim por diante. Isso é relativamente recente na nossa história. Talvez todos nós aqui já saibamos disso por algum tempo, mas é razoavelmente recente quando a gente pensa em desenvolvimento. Antes, desenvolvimento era pensado apenas no seu crescimento de renda ou então pensado como resultado dos recursos naturais de um dado país. Hoje em dia, a gente tem mais clareza de que o que importa para o desenvolvimento econômico social são as instituições. E se são as instituições, o direito tem um papel fundamental no desenvolvimento, porque é ele que estrutura as instituições de múltiplas formas. O direito é ele que atribui objetivos explícitos, é ele que constrói ferramentas, é ele que diz como os atores envolvidos numa certa política pública, por exemplo, interagem. Então, quem faz o quê? E é ele também um meio potente para que a sociedade expresse ao poder público por meio de inúmeros mecanismos, ou seja, vocalize suas demandas ao poder público por meio de inúmeros mecanismos, além do mecanismo eleitoral básico de eleger e ser eleito. Então, esse é um apanhado, que é um texto do Diogo Coutinho, sobre qual é o papel do direito nas políticas públicas, mas que eu acho extremamente útil aqui para a gente pensar nessas diversas interfaces. Algo que você não formulou assim, mas que é algo que me intriga, é, tudo bem, o direito tem diversos papéis em políticas públicas, ele estrutura as instituições, será que a gente poderia dizer que a gente tem uma política de combate à corrupção no Brasil? Uma política pública de combate à corrupção no Brasil? A primeira, uma primeira resposta seria, é claro, nós temos uma série de atores, arranjos institucionais, ferramentas, objetivos expressos, formas de vocalizar as demandas, enfim. Essa seria uma resposta, a gente tem uma floresta, a gente não tem só apenas árvores, a gente não tem apenas controladores exercendo seus papéis, a gente tem o que alguns autores chamam de uma rede de accountability no Brasil, construída paulatinamente e nem sempre, intencionalmente, como política pública, né? Mas construções, por vezes, esparsas. Mas, por um outro lado, se a gente chamasse de uma política pública de controle da corrupção, a gente imaginaria que todos esses atores, esses que a gente deu o exemplo na resposta à pergunta ao Paulo, se enxergam como parte de uma política pública única. E aí as histórias começam a ficar um pouco mais complexas, não é? Porque esses atores, sobretudo os atores de controle, que são uma parte importante de uma política de enfrentamento da corrupção, não sempre se enxergam como parte da mesma política pública. Cada um está fazendo a sua atribuição constitucional ou a sua atribuição legal. Então, eu acho que essa é uma primeira pergunta interessante, porque o fato da gente não eventualmente enxergar um sistema como um sistema coeso, direcionado para o mesmo fim, nos traz diversos problemas práticos, né? Por exemplo, se a gente quer controlar a corrupção, qual que deve ser a nossa estratégia ou o nosso foco? Deve ser, falando de assuntos que são clássicos na literatura, deve ser pessoa física ou pessoa jurídica? Deve ser prevenção ou repressão? Se cada ator olha de um lado dessa política, é mais difícil a gente coordenar objetivos e ferramentas. Então, acho que um pouco a primeira parte da sua pergunta, Flávia, eu diria que o direito importa, porque ele constrói instituições. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem uma dúvida séria se a gente está falando de uma política pública de controle da corrupção ou se a gente está falando de controle esparso. Bem, qual é a relação entre corrupção e desenvolvimento econômico dos países? Essa é uma pergunta também muito interessante, muito debatida no campo, né? Então, até, de novo, também é um pouco recente esse consenso que a gente tem de que corrupção, ela obstaculariza o desenvolvimento econômico. Esse é um consenso que a gente tem, mais ou menos, desde a década de 70, com mais intensidade a partir dos anos 90, né? Hoje em dia, raramente os estudos apontam, assim, a consistência maior é que corrupção é um problema sempre para o desenvolvimento econômico, o que não quer dizer que é simples identificar, um, o que a gente está chamando de corrupção e, dois, quais são as causas da corrupção. Porque corrupção tem causas multifatoriais. Mesmo que a gente diga que ela é um problema para o desenvolvimento econômico, da onde ela vem? Muitos lugares, né? Desde, a literatura vai apontar, desde desenvolvimento tardio do capitalismo, problemas, agora, nós como juristas, né? Problemas específicos dos desenhos de interação público-privada e assim por diante. Ou seja, mesmo que a gente entenda que ela é muito bem, corrupção é um problema para o desenvolvimento econômico e, portanto, países em desenvolvimento tendem a apresentar índices elevados de corrupção, é difícil especificar suas causas. Agora, também é verdade que a literatura tem caminhado para identificar quais são os tipos de corrupção prevalentes em países desenvolvidos. Porque não é que eles não têm corrupção, mas tem um livro muito interessante, eu gosto muito de um autor que se chama Michael Johnston, Síndromes of Corruption, Síndromes da Corrupção, que ele vai falar, olha, o tipo de corrupção que você vai encontrar em países desenvolvidos vai ser diferente, vai ser o que ele chama de mercados de influência. São tipos que já são legais, tem a ver com outros mecanismos que não passam exatamente por esses que a gente discute, ou não passam exclusivamente por esses que a gente discute, tanto no Brasil quanto em outras realidades semelhantes. Então, eu diria que cada vez mais está contestada a ideia de que países desenvolvidos não têm corrupção. Primeiro porque isso é difícil de zerar, mas também é porque provavelmente a manifestação é de outro tipo, e muitas vezes de um tipo que a gente considera legal. E, por fim, em relação a esse comentário, é claro que quando a gente fala que os países em desenvolvimento têm problemas de corrupção, isso gera, é claro, uma série de consequências sérias que a gente precisa cuidar e olhar. Por exemplo, isso pode gerar um problema de desconfiança de investimento estrangeiro nos países. E isso é extremamente sério. Ou então, pode gerar uma certa ideia, essa que os exportadores da corrupção, ou seja, empresas de outros países que adotam práticas de corrupção em países menos, ou que ainda não estão plenamente desenvolvidos, não teriam alternativa, elas simplesmente são reféns do ambiente institucional de um outro país. Acho que isso também é muito sério e muito contestado. Então, a saber, essa é uma relação super importante e com mil desdobramentos na literatura e para a nossa prática, que vocês sabem muito bem. Por fim, a lei anticorrupção ter surgido no cenário quase concomitante à Lava Jato. Então, a gente promulga a lei anticorrupção em 2013 e é verdade que a gente não tem tempo de aprender a usar a lei, a responsabilizar pessoas jurídicas por atos lesivos à administração pública, que é o conteúdo da lei, antes de chegar a esse tsunami chamado Lava Jato. Então, o que eu sempre falo é que o uso da lei, a lei anticorrupção, passou por um aprendizado institucional intenso e turbulento, muito acelerado e turbulento. E digo isso, para a gente olhar para essa conjuntura e, de um lado, não jogar fora a experiência acumulada nesses últimos dez anos, então, há sim diversos aprendizados institucionais que a gente pode extrair desses momentos, mas também destilar o que deve ser mantido, aprofundado e o que deve ser modificado. A sua pergunta, a lei anticorrupção pegou? É de outra ordem, né? A lei anticorrupção pegou? Eu acho que ela coleciona sucessos e desafios. Eu acho que o sucesso da lei anticorrupção é... Eu acho que ela, de fato, provocou uma mudança que, se não for sustentável e sustentada, ela está em risco, que é uma mudança no mercado e no setor empresarial quanto às obrigações de integridade. Tanto é que, se vocês olharem as pesquisas mais recentes, quando as empresas são perguntadas o que elas acham da lei anticorrupção, elas apoiam esses parâmetros, né? Apoiam. Então, esse é um sucesso. Agora, ele só é sustentado, o que a literatura vai dizer, é que esses mecanismos de prevenção, detecção e investigação privados, eles só são sustentados com instituições públicas fazendo o enforcement adequado. Então, aqui é o momento delicado da lei anticorrupção, que a gente... Talvez esse grande sucesso só vai ser sustentado se a gente conseguir resolver os desafios maiores que a gente ainda vê, e a gente ainda vai falar um pouco sobre eles, talvez, que é a aplicação dessa lei por essa multiplicidade de órgãos e, enfim, destilando o que é esse aprendizado institucional intenso mais turbulento, né? Acho que é um pouco por aí. Pô, aqui é o excelente. Eu vou pegar, acho que, o gancho em um ponto que você falou sobre o direito como construção de ferramentas, né? E também uma das ferramentas que o direito construiu aqui, olhando para a lei anticorrupção, foi a questão dos acordos de leniência na esfera da lei anticorrupção, na esfera corporativa. E uma parte relevante da sua pesquisa, né? Para quem não sabe e está ouvindo a gente, a Raquel escreveu um livro que se chama Construção dos Acordos de Leniência da Lei Anticorrupção, que é a mais importante, acho que, pelo menos na minha visão-obra que a gente tem no Brasil, analisando em profundidade os acordos. Eu conheci a Raquel já antes, conheci o livro antes, eu nunca achei que a Raquel Pimenta que tinha escrito o livro é a Raquel Pimenta que eu conhecia, porque eu falava, não, esse livro tem que ter sido escrito por alguém que passou 15 anos pesquisando o tempo. Não é possível, a Raquel não teve 15 anos para pesquisar isso. Só depois eu soube que ela conseguiu fazer isso em tão pouco tempo. E, dentro do seu livro, um dos pontos que você aborda é a questão da multiplicidade de balcões. Que é algo que tem sido comumente trazido pelos estudiosos sobre os Acordos de Leniência da Lei Anticorrupção. Diferentemente do caso do Cade e dos Acordos de Leniência na esfera concorrencial, da Lei Anticorrupção, a gente tem múltiplos entes públicos com alguma atribuição ali. Inclusive, aqui no IbraCast, no ano passado, o ministro Floriano de Azevedo Marques chegou a tratar esse ponto e ele ali disse que é um concurso de carrascos, foi a expressão que ele usou. Esse problema da multiplicidade de balcões, tanto para a Lei Anticorrupção quanto para os seus Acordos de Leniência, tem sido, de alguma maneira, endereçado pelas autoridades. A gente tem visto alguns acordos de cooperação técnica, CGU-CAD, TCU-CGU, e esses acordos talvez tenham ajudado a resolver esse problema. Então, a primeira parte da minha pergunta é se você, desde que publicou o seu livro, a sua pesquisa, se você tem visto com bons olhos esses arranjos institucionais e se você acha que esses arranjos institucionais têm aproximado a gente de um cenário mais adequado. Mas eu queria aliar essa pergunta a um outro ponto. Você escreveu um artigo também que eu gostei bastante, que eu acho que está no Jota, em que você apontou sobre Acordos de Leniência, você falou que para controlar Acordos de Leniência é preciso mais do que bons princípios. E, à época, também tinha uma preocupação relevante ali no seu artigo que eu achei bastante original, parece que importante, com a ideia de accountability. E da ideia de a gente ter um pouquinho, ao mesmo tempo, o respeitado, a segurança jurídica de quem precisa fazer um acordo de leniência, a ideia de que seria importante eu ter uma esfera única ou uma esfera mais única, mas, por outro lado, também a multiplicidade de esferas, ela é importante para eu garantir o princípio da independência e a accountability de um órgão pelo outro. Então, a minha longa introdução foi para fazer a seguinte pergunta. Se você também acredita que o sistema de balcão único seria o caso, e se não, como a gente conseguiria fazer essa coordenação para manter um controle institucional de um órgão sobre o outro, com segurança jurídica para as empresas que querem fazer acordos de leniência? É isso. Muito legal, Rafael. Eu vou falar para quem nos ouve, para todo mundo, que eu escrevi esse livro acho que com um propósito muito simples na minha cabeça. Então, eu acho que já está bem superado, mas eu tinha uma ideia de que era preciso documentar o que estava acontecendo. Era um pouco essa a minha grande, meu grande drive, meu grande objetivo com o livro. Eu achava que, mesmo que a gente não conseguisse, acho que tinham muitas discussões que estavam acontecendo no momento em que eu fiz a pesquisa, e muitas delas, em parte, foram resolvidas. Eu acho muito surpreendente que muitas das questões que estão ali levantadas não foram resolvidas até agora também, mas acho que eu queria dizer que como pesquisadora eu tinha muito essa vontade de documentar algo que era importante, era grande, era novo, e a gente não tinha material para pensar sobre. Então, acho que esse é o meu esforço, ter material para pensar sobre. Então, para dizer que sim, muita coisa mudou desde a publicação do livro, mas nem tanta. Quando eu... Claro que o livro, ele fala, ele se centra nos cinco primeiros anos da implementação da lei anticorrupção, que são os anos mais turbulentos, mais turbulentos, em que a gente vê realmente uma disputa entre órgãos, a gente vê parâmetros de construção dos acordos ainda muito voláteis, enfim. E eu termino o livro falando, olha, existem três formas, ou três formas de coordenar pelo menos a ação dessas instituições. Eu faço uma espécie de exercício de alternativas institucionais. A gente teria uma possibilidade de uma nova lei, uma reforma legislativa que sempre circulou por aí. Não seria exagerado dizer que existiu essa vontade, hoje em dia me parece um pouco menos relevante. É possível que a gente estabeleça uma coordenação via os próprios órgãos e autoridades envolvidas. e aí entra o seu comentário que a gente está vendo o aprofundamento desse tipo de coordenação e a gente teria também a coordenação que poderia ser feita pelo judiciário, como aquele que dá a palavra final sobre as controvérsias e as lides jurídicas no Brasil. E a gente hoje tem uma combinação, o que a gente está assistindo é uma combinação dos dois. A gente tem um judiciário também entrando uma parte com o mecanismo de coordenação e os órgãos se estabelecendo. Então, isso para dizer que eu vejo como muito importante essas tentativas de resolver os pontos mais frágeis ou os piores pontos dessa multiplicidade institucional, né? Porque dessa resolução desses pontos e que não é só sobre muitas pessoas fazerem acordos, mas é sobre qual o conteúdo específico desses acordos também, né? Mas depende um pouco dessa resolução a forma como esses acordos vão se enraizar na sociedade como prática, como aconteceu com os acordos de leniência do Cade, né? Então, é um momento bastante sensível. Mas e eu acho que ao longo dos anos todo mundo que, exceto o cidadão que o Paulo mencionava, todo mundo ouviu a ideia do Balcão Único, né? A ideia do Balcão Único é muito importante justamente para resolver essas disputas e agora eu queria ressaltar que tem toda uma série de estudos que mostram que a competição institucional, a existência de múltiplas instituições fazendo monitoração, investigação e sanção de atos de corrupção amplamente, não estou falando só de atos de corrupção ou lei de corrupção, né? Ela se prova benéfica em muitos casos, em casos em que a gente consegue que as instituições se complementem, então que o relatório de uma instituição seja aproveitado de fato por outra, não só como um copia e cola, mas como já um avanço investigativo. Essa literatura sobre multiplicidade vai apontar que a existência de múltiplos circuitos também facilita compensações em caso de falha, é mais difícil você cooptar o sistema inteiro, a política inteira se você tem múltiplos órgãos e também que essa competição pode ser em alguma medida saudável para revelar práticas que são por natureza de difícil conhecimento pelo público. Agora, dito isso, eu acho que a gente vai conviver por um tempo com um sistema que é de multiplicidade institucional, mas que aceita coordenações modulares, então acordos de leniência, acordos em geral, acordos de colaboração eu diria também, aqui com meu respeito a todos os penalistas, porque aqui já não é tanto minha área de expertise, mas os acordos em geral, eles são áreas em que multiplicidade não funciona muito bem. então a gente vai conviver provavelmente com um sistema que é de multiplicidade e aceita essas coordenações mais modulares e específicas. Agora, se o caminho de coordenação que a gente está seguindo, ele é, será benéfico ou não, acho que a gente ainda vai precisar ver alguns desdobramentos desses acordos que você mencionou, CAD, CGU, TCU, CGU, acho que ainda tem pontos que estão em abertos, mas certamente eles já são mais próximos do que a gente consideraria um sistema virtuoso quando a gente está falando de leniência. Agora, sobre o accountability entre as organizações, essa ideia parte de uma que a gente não pode esquecer, os acordos precisam funcionar para quem? Eles precisam funcionar com as empresas, para que as empresas de fato façam esses acordos e eles precisam funcionar para a sociedade em geral. E hoje tem uma grande dúvida na literatura sobre como a gente presta contas dos acordos de leniência firmados, acordos de leniência desses acordos em geral firmados entre empresas e autoridades. Porque são negociações e devem ser, são restritas, são feitas num curto prazo de tempo, sem a participação da sociedade civil, sem mecanismos de controle normais incidindo nessas negociações. Ou seja, a gente não pode esquecer desse outro lado da moeda. De um lado, garantir a segurança jurídica para que eles existam e do outro, para que ao eles existirem, que eles sejam percebidos pela sociedade também como bons, legítimos, suficientemente transparentes, mesmo que seja a posteriori. Muito bom, Kiel. E aí, eu acho que eu vou pegar esse ponto final para fazer minha próxima pergunta, que você bem falou da ideia dos acordos terem que funcionar. E aí, eu queria olhar um pouco e pegar um pouco da sua visão sobre como eles têm funcionado. Eu tenho, talvez, duas perguntas relacionadas sobre isso que eu queria te passar, mas são fáceis de responder sobre elas tão rapidamente. Um, é sobre uma questão bastante pragmática, é que os acordos, em geral, eles foram utilizados, sobretudo, nessa coincidência do tempo de vigência da Lava Jato com os acordos de leniência, foram utilizados, sobretudo, por empresas que já estavam em uma investigação, que já tinham um acordo de colaboração premiada de pessoas físicas envolvidas, foram utilizados os acordos de leniência por elas, então, como tábua de afogado, ou seja, já era um fato conhecido pelas autoridades, uma investigação já existente e o acordo de leniência vinha a reboque, vinha depois. A gente ainda teve poucos casos, tem tido pouco histórico de acordos, entre aspas, inéditos, ou de assuntos inéditos, ou seja, aquele acordo que tem sido mais comum, a gente vê, por exemplo, no direito americano, em que a empresa traz para a autoridade algo puramente novo, como acontece bastante no CAD, a empresa vai lá, bate na porta da autoridade e diz para ela algo que, até aquele momento, a autoridade não tinha nenhuma ideia. Então, a primeira pergunta é que eu queria saber se você compartilha dessa visão, que esses acordos sobre temas super inéditos ainda não têm ocorrido e sobre o que seria o elemento, se você concordar, o que você acha que seria um elemento importante para a gente conseguir atrair, talvez, mais empresas para trazer esses temas inéditos. Relacionado a isso, eu tenho uma segunda pergunta, que é sobre um ponto importante para esses acordos e para a lei de corrupção em geral, que é a reparação do dano. Traz a lei de corrupção que o ressarcimento integral do dano causado pelo ato de corrupção é uma parte relevante, isso foi integral na Operação Lava Jato e é parte importante daqueles valores que as empresas têm que pagar no âmbito do Acordo de Denientes. E você apontou lá no seu livro muito bem que não é claro quais os fatores que devem ser levados em consideração na integralidade da reparação do dano, que é uma tarefa muito grande. E aí a pergunta que eu te faço é se você pode compartilhar um pouco mais sobre isso e se, por exemplo, se poderia considerar um acordo de leniência na sua visão que faz parte ou é parte da reparação de danos, posso considerar no cálculo, o fato da empresa trazer novas informações sobre listos, se isso poderia ser levado em conta até para abaixar um pouco o valor ali em negociação. Rafael, sobre essa, sobre eu acho que o uso dos acordos entre acordos que já, como a gente viu na Lava Jato, que começaram já a ser usados como acordos de investigações que já estavam em curso versus acordos inéditos, eu queria explorar aqui qual que é o problema da gente não ter ou ter menos ou começar ou qual que seria a grande vantagem da gente incentivar acordos com temas inéditos, ou com questões que não estão investigadas pelas autoridades. Primeiro, porque parece claro e óbvio que se o acordo é também uma medida de redução dos custos da investigação, porque afinal quem traz as evidências, quem baliza tudo isso são as empresas, as pessoas jurídicas envolvidas, é, claro, a gente quer acordos sobre assuntos que eventualmente o poder público não esteja investindo recursos em descobrir, né? Segundo, também, bastante claro, é bastante óbvio, é, corrupção é sempre, tem um elemento de segredo, é, então acordos inéditos justamente ajudam a desestabilizar esses, né, essa cultura de segredo que é própria e importante para uma, para a manutenção de corrupção sistêmica em certos setores ou em alguns casos, né? Mas eu acho que o último problema da gente não ter tantos ainda acordos de fatos inéditos é uma relação necessária entre repressão e prevenção, que é o seguinte, se você tem uma lei que estimula as empresas ao autopoliciamento ou ao monitorar, investigar, resolver os casos antes da autoridade de fato atuar, a gente precisa ter aqui na falta de uma palavra melhor um método de escoamento desses casos, né, escoamento desses casos para a autoridade, para a empresa falar, olha, tá aqui, identifiquei, são, antes mesmo de vocês olharem, tem esses, eu identifiquei esses, quais problemas, levo à autoridade e resolvo, né, então, esse mecanismo, esse elo final feito por esses acordos, ou que pode ser feito por esses acordos, ele é muito importante para conectar prevenção e repressão, porque aí faz sentido a empresa investir recursos, tempo, dinheiro em mecanismos de integridade, em compliance, em sistemas de software, em monitoramento, porque ela resolve até o final o problema dela, né, se a gente, se falta esse elo final, sim, embora tenha outros incentivos para a integridade, mas falta esse elo final de reporte mesmo, todo esse sistema de integridade que a gente montou fica menos atrativo, menos atrativo para as empresas no longo prazo, não estou dizendo hoje nem amanhã, mas no longo prazo ele fica menos atrativo. Então, acho que é por isso que a gente quer também atrair o que a gente ainda não sabe. É tanto porque para a causa do problema para a corrupção é importante, mas também é importante para sustentar esses outros mecanismos. Responsabilização do dano, que é a sua segunda pergunta, é um elemento construído, nos acordos de leniência. Então, se a sua primeira pergunta ela é talvez quando a gente pensa na leitura da lei, do que a lei pede quando falamos de acordos de leniência, ela está interessada sim no que a gente chama de eficácia, eficiência probatória, na capacidade de reunião de mais informações sobre outros envolvidos. Mas, rapidamente os acordos se transformaram nesses mecanismos também de recuperação de ativos e de reparação de danos. Isso, eu ressalto que não foi uma função planejada dos acordos de leniência. E acho que parte dos problemas que a gente discute hoje do que pode ser contabilizado para a reparação de danos vem daí, vem dessa prática ou dessa realidade que se impôs. E acho que da mesma forma a interpretação do que significa a reparação integral dos danos, essa máxima que existe no nosso direito administrativo, ela também é muito desafiadora para os acordos de daniência. Porque de um lado a gente tem um tipo de solução que é deixar uma porta sempre aberta, então que é, olha, a gente resolve o que a gente sabe, mas se for identificado algum outros fatos, outras condutas que também ou se for recalculado o dano também é possível que algumas autoridades incidam e cobrem essa diferença, isso, assim, acontece e talvez seja um mecanismo que viabilize os acordos hoje. Mas se a gente pensar do ponto de vista mais estrutural, é uma porta que não se fecha. Bom, e aí eu acho que tem essa dúvida mais específica que você traz, que é se uma nova informação poderia ser considerada se, veja bem, se o nosso acordo de daniência ele está conectado primordialmente com eficácia, eficiência probatória, mais informação significaria um acordo mais robusto, né? Assim nos diz a lei. Então, se isso poderia ser usado para, de uma certa forma, contabilizar na reparação do dano, essa é uma dúvida que ela vai ao coração do nosso desenho institucional. Assim, eu diria que mais informação significa acordos mais robustos. No entanto, a interpretação das autoridades de controle é que reparação de dano não tem a ver com informação. Então, a gente tem uma certa, aqui, a gente ilustra de novo essa desconexão entre objetivos ou essa disjunção, melhor dizendo, entre os objetivos do acordo de deniência. Eu acho, Rafael, que a gente está caminhando para um cenário em que a gente vai ter uma variedade de acordos disponíveis, ou pelo menos assim parece. A gente tem o acordo de deniência, a gente tem a NPC, a gente vai ter outros tipos de acordo que vão tratar de realidades semelhantes. o nosso desafio aqui vai ser articular o uso desses instrumentos, assim como outras autoridades em outros países gastam um tempo enorme explicando para a sociedade, para as empresas, em que situação você pode usar qual tipo de acordo. E também, de uma certa forma, articular para que esses múltiplos acordos não minem certos objetivos, da política. Por exemplo, não sejam criados só acordos que são mais simples de fazer, mas que eventualmente não tragam tantas informações. E aí a gente tem um objetivo da política que fica um pouco menos privilegiado e fortalecido com a obtenção de informação. Então, eu acho que a gente está num caminho em que a variedade dos acordos será uma realidade. Então, portanto, a conjugação entre reparação de danos, informação, obrigações de integridade vai variar em alguns desses acordos, mas aí a gente vai ter um outro trabalho importante de manter a coerência da política e comunicar quando cada hipótese pode ser utilizada. Obrigado, Raquel. Acho que a sua resposta e a pergunta do Rafael apontam para aspectos de possíveis aprimoramentos no regime de acordos que é um componente central da Operação Nova Jato, como a gente já verificou aqui, inclusive com esse componente turbulento da prática decisória relacionada a esse Instituto. Se você pudesse modificar um dos dispositivos do capítulo 5 da lei de corrupção, que é o trecho da lei que trata da celebração de acordo de deniência pela prática de atos desíduos, qual mudança você faria e por quê? Pensando em possíveis modificações legais, alguns compliance officers, que são as pessoas dentro das empresas que, como você apontou de tempos para cá, são os responsáveis a implementar internamente as boas práticas de compliance e de internalização de combate à corrupção, eles têm apontado a possibilidade de algo conhecido na literatura em inglês de declination, que é a possibilidade de, a depender do caso e da cooperação da empresa, que as autoridades deixem de aplicar uma sanção. Acho que um pouco também na linha da pergunta do Rafael. Você acha esse um bom caminho? Você crê que ele demandaria algum tipo de modificação da lei? E por fim, ainda relacionado aos acordos, um aspecto dos acordos são os recursos obtidos junto às empresas que se levam nos acordos no contexto de acordos feitos com base na lei de corrupção. Você já escreveu que seria importante ter uma melhor governança do uso desses recursos. E esse é um ponto controvertido da Operação Lava Jato, inclusive. Você poderia contar para a gente um pouco sobre como funciona o sistema atual e qual a sua visão sobre o possível modelo ideal de governança do uso desses recursos? Esses valores deveriam ser enviados para um fundo específico, um fundo de direitos difusos? Exatamente, Paulo. É como a gente conversava. o que a gente vai viver ou que parece que se encaminha na nossa realidade é uma série de acordos variados ou a possibilidade de acordos variados que serão acordos de leniência com foco em provas, declinations ou uma espécie de declinations que terão outras características, priorizarão outros objetivos da política, né? Então, como eu disse, eu acho que o grande desafio dessa variedade de acordos vai ser articular todo esse conjunto para manter o foco, a coerência da política em geral e também a comunicação de quando cada, quando será possível utilizar em cada caso. Para a gente não cair num equilíbrio subótimo, não é? Mesmo, num equilíbrio no qual o agente privado ele é estimulado a ir para um acordo mais simples, menos trabalhoso, mas não necessariamente aquele que traz os elementos necessários à política. Então, tudo precisa ser muito bem calibrado em termos de incentivos e da mesma forma com essa variedade de acordos a gente precisa aprender com o que aconteceu no passado. Então, a gente tem que ao máximo manter a coerência da política para não existir disputas, atropelamentos, mesmo dentro de acordos feitos pela mesma autoridade. Então, eu acho que esse é um caminho promissor, ele tem um risco, é claro, da gente deixar de organizar direito o potencial e as condições dos acordos de leniência tal qual eu posto na lei, o que, a meu ver, seria um prejuízo em favor dessas novas figuras. Então, acho que tudo é uma resposta de como é que serão os próximos caminhos, como essa construção vai ser feita. E, de fato, da destinação de recursos, esse é um assunto que provoca debates no mundo todo. não é? Então, durante a Lava Jato, vários modelos foram testados se você observar os acordos ali celebrados naqueles primeiros anos. Mas, em todo o mundo, a gente tem o que eu diria ao menos dois modelos, grandes modelos de distribuição ou de governança dos recursos obtidos nos acordos. um deles que prioriza um tipo de destinação centralizada, em geral, uma devolução ao tesouro, uma devolução ao Estado, enfim, seja lá o ente federativo com o qual representa aquela autoridade, né? Que traria o benefício de separar claramente o que é autoridade celebrante ou autoridade encarregada dos acordos e a gestão das políticas associadas ou das políticas que podem ser elaboradas a partir desses recursos, né? Então, você separa a autoridade de controle, a autoridade negociadora do gestor público, não é? Esse modelo, ele é muito bem visto pela sua, por assim dizer, simplicidade, né? Pela simplicidade com o qual ele reorganiza ou devolve os recursos ao Estado por meio de políticas públicas também à sociedade. Mas tem um cenário hipotético que é arriscado ou pelo menos a literatura assim aponta, que é um cenário de um Estado capturado no qual a devolução desses recursos vai entrar novamente no risco de um esquema de corrupção sistêmica, por exemplo. Não acho que é o cenário que estamos no Brasil, mas eu acho que esse é um argumento em desfavor desses sistemas mais centralizados. Tem um outro modelo, acho que em contraposição a esses modelos de distribuição de recursos, que são os modelos centrados nas vítimas. Aqui, a gente diria, quando os acordos de leniência preveem a devolução de recursos ou atribuição de recursos aos entes lesados, a gente está um pouco mais próximo desse modelo de vítimas. É claro que quando a gente fala de corrupção, é difícil saber quem são as vítimas da corrupção. Claro, são os entes lesados, é a sociedade em geral que deixa de usufruir serviços de melhor qualidade, políticas mais eficientes ou em maior quantidade a depender, por conta de atos de corrupção. Então, ao redor do mundo se debate de fato quem são as vítimas da corrupção. Então, modelos centrados nas vítimas precisam identificar quem elas são e atribuir recursos a elas. E, mesmo que a gente consiga determinar quem são as vítimas, os entes lesados, as sociedades, as comunidades, o que de fato não é um desafio único apenas do sistema de controle da corrupção, é um desafio também que está presente, por exemplo, em ações coletivas e assim por diante. A gente tem questões associadas, que é a gestão desses recursos e a decisão de destinação desses recursos. Quem faz? Vai depender da empresa? A empresa pode destinar a partir de parâmetros previamente estabelecidos ou não? Ou esses recursos já têm uma destinação fixa e própria? Então, essa é uma primeira pergunta. A gente viu o uso dos recursos de acordo de leniência para as mais diversas finalidades ao longo desses 10 anos. E fica a dúvida, afinal, quem que deve ter o poder de decisão sobre esses recursos? É a autoridade? É a empresa? é as cortes depois em uma eventual nova determinação de como esses recursos devem ser gastos? E, supondo que a gente organize, como você bem lembra, essa destinação em fundos e o fundo, portanto, ou a gestão desse fundo determine como serão feitas essa destinação, existem perguntas ainda assim associadas. Um, como é a governança desse fundo? Quem participa ainda das tomadas de decisão deles? O governo pode fazer contingenciamento sobre esses fundos, como é um problema clássico, que foi muitas vezes já apontado pela literatura e pela prática no fundo de direitos difusos, o FDD? E, saindo desse primeiro embrólio, que é quem decide qual é a estrutura de governança da decisão, a gente tem duas outras grandes perguntas quando a gente está fazendo em modelos baseados em vítimas, que é quem monitora esse dispêndio? como ele é feito, se ele chegou ao destinatário correto? E, por fim, quem avalia os resultados eventualmente desse dispêndio feito, por exemplo, em modelos em que se atribui recursos a projetos? Uma coisa é atribuição à entes lesados, mas quando você atribui recursos a projetos da sociedade civil, quem avalia esses resultados? Então, para resumir um pouco a sua pergunta, existem dois modelos ideais e esses dois modelos geram trade-offs e dúvidas diferentes. Mas, certamente, Paulo, o que a gente pode esperar para o futuro é um investimento a gente deveria pelos valores já recebidos e os valores que ainda podemos receber decorrentes de acordo de ganhência, algo que certamente deveria ser uma pauta prioritária, a meu ver, para as autoridades, também para os entes privados, é organizar essa destinação. É, de fato, desenhar melhor essa governança, porque ela também gera uma relação mais saudável entre, no pós, na execução do acordo, uma relação mais saudável entre autoridade e empresas privadas. Bom, Raquel, a discussão aqui está super interessante, a gente tem um universo infinito aqui para discutir sobre esse tema, mas a gente está chegando no fim do nosso episódio. e para fechar, eu queria te ouvir um pouco em um rápido bate-bola sobre alguns temas mais gerais, eu vou te fazer três perguntinhas e você fica à vontade para responder de forma super breve. A primeira é sobre um tema do momento sobre pesquisa acadêmica, qual seria esse tema, se você puder elencar. O segundo é se você tem alguma gafe para contar para a gente que você tem eventualmente vivenciado como professora ou como aluna e um lazer predileto além aí fora do seu ambiente acadêmico. Ah, Flávia, acho que o tema do momento da pesquisa acadêmica e acho que para manter aqui o tema sobre corrupção, eu acho que o primeiro comentário super rápido que eu queria fazer é eu abrir essa nossa conversa falando que a Lava Jato é um mundo e eu acho sinceramente que a gente pode ter um certo efeito de saturação, de 10 anos discutindo uma operação, mas ainda tem muito o que estudar na Lava Jato, muito o que estudar nesses números que a gente viu e em todos os assuntos que a gente debatia aqui. Existem áreas um pouco exploradas, a meu ver, nesse tema. Agora, olhando para o campo geral de estudos da corrupção, eu diria que tem uma área que está muito promissora que é a relação entre corrupção e mudança climática. A gente sabe que riscos de corrupção eles aumentam quando a gente tem uma injeção de recursos em um certo setor, em um certo problema muito expressivo. Assim foi com o caso da Covid-19, a gente tinha um dispêndio enorme de recursos, portanto, tinham riscos de corrupção ali associados. E isso não é uma justificativa para não gastar os recursos, mas justamente para pesquisar e entender como é que essas estruturas vão proteger a destinação desses recursos, a implementação de políticas públicas. e quando a gente fala de mudança climática a gente está falando de um dos maiores desafios que estão postos no nosso horizonte de curto, médio e longo prazo. Então, alguns temas importantes quando a gente olha para a corrupção e mudança climática envolvem, por exemplo, lobby, conflito de interesse, suborno, volta de instrumentos de política industrial, enfim, tem muitos temas aqui associados com esse novo campo que se forma de mudança climática e que a gente deveria prestar atenção. Em relação à sua segunda pergunta sobre a Gaf, que eu já teria vivenciado como professora ou como aluna, acho que a gente ao longo da vida vivi algumas, várias, mas sempre consciente, acho que, pelo menos para mim, que o nosso papel aqui no mundo não é ser perfeito, não é ser perfeita, mas é buscar a excelência, né? Então, saber se aprimorar e aprender, inclusive com as Gafas, é uma habilidade chave. Então, eu vou contar uma história que eu acho que me ajudou muito nesse sentido. quando eu era aluna, eu, ainda de graduação, veio ao Brasil uma professora que eu tinha muita admiração no campo do direito econômico internacional, chamada Carrie Rittish, e ela veio dar uma palestra no Brasil, e eu fui, me lembro de anotar a palestra com o meu caderninho desesperado, assim, sem respirar, um monte de ideias surgindo e tudo mais, a palestra transcorreu, teve a sessão de perguntas e terminou. E eu, ávida, fui atrás dela, perguntava, professora, tem um monte de perguntas para te fazer, e ela, gentilmente, talvez menos gentilmente, mas de um jeito bastante seco, assim, me interrompeu e falou, qual é o seu nome? Aí eu falei, Raquel. Aí ela falou, Raquel, para, elaborar ideias, para você fazer perguntas, especialmente em público, é preciso disciplina e resiliência para se colocar em público e colocar as suas ideias no mundo, que podem ser úteis, inclusive, para muitas outras pessoas. Falou isso, olhou para mim, virou as costas e foi embora. E eu, fiquei pensando, gente, acabei de tomar uma bronca internacional. Fiquei, fiquei assim, muito jovem, muito, falando, meu Deus, pronto, levei uma bronca internacional aqui. e hoje eu vejo como foi um conselho importantíssimo, disciplina e resiliência para se colocar no mundo, no mundo das ideias, nesses diversos papéis que a gente exerce, como pessoas que querem avançar a pesquisa, incidir em políticas públicas, enfim. então, foi talvez uma pequena gafe, mas certamente um grande, grande aprendizado. Sobre, por fim, agora, sobre o meu lazer preferido, então, Flávia, eu tenho sido uma leitura ávida de literatura, literatura contemporânea, mas eu descobri muito recentemente, isso desde o fim do meu doutorado, acho que depois de estudar a cordilaniência eu precisava entrar em outros universos, né? Mas, eu descobri recentemente, há alguns anos, que além de ler literatura e ler eu mesma, sozinha, aqui, né, pensando com os meus botões, existe uma coisa muito poderosa em participar de clube de livros, em discutir o que as pessoas pensaram, sentiram, vivenciaram a partir de um texto, né, de um, de uma, um texto que toca e passa por outros lugares que não necessariamente é, essa, as regras da racionalidade aqui, acadêmica e tudo mais, então, hoje em dia, eu faço parte não de um, não de dois, mas de três clubes de livro, então, isso gera uma certa sobrecarga ali nos meus finais de semana, mas, eu acho que vale muito a pena a possibilidade de dialogar com as pessoas sobre outros temas e outras, enfim, outras, outras formas de abordar a vida, né? E acho até que isso nos devolve ao trabalho de forma mais descansada, mais criativa, enfim, então, acho que esse seria o meu hobby atual, né? Bom, a gente precisa encerrar o episódio de hoje, que foi muito bom, te agradeço novamente, Raquel, pelo seu tempo, né, pela sua disposição em participar aqui do nosso programa, uma grande satisfação, eu aprendi bastante, tenho certeza que todos nós, inclusive, principalmente, os nossos ouvintes, vão tirar bastante proveito do debate de hoje, então, a gente vai continuar acompanhando sua trajetória, eu sou uma grande admiradora, muito obrigada. Queria agradecer muito o convite para conversar com vocês hoje, como eu disse, são pessoas aqui que eu admiro muito, acho, eu poderia entrevistá-los, com certeza, e dizer também, agradecer pela paciência e dizer que eu estou sempre aqui, disponível para dialogar e falar sobre essas questões tão importantes da nossa sociedade contemporânea. Obrigada por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio, em que conversaremos com mais um expert sobre questões instigantes da atualidade. Até breve. Tchau. 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 Tchau.